A gente fecha. Não precisa ir lá, a gente filma daqui, ó. Entendeu? Deixa a felma, vem lá para a cozinha. Aqui fora é a piscina. Ali é a piscina. A cozinha, com dois freezers, dois. E a jadeira. Mais dois freezers. Lá fora também tem mais coisas. Agora, aqui primeiro, os quartos. Obrigado pelo carinho e pela agência. Melhor só que se propõe o meu filho. E os homens de volta do Maracanã. Ó. Primeiro quarto. Todos os guarda-roupas embutidos. Aí, filma aqui, filma aqui, ó. 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 Pronto. Aqui. Banheiro. Nossa, furou, furou. Aí, vem aqui. Tem espaço enorme na flor. Outro quarto. Também. Com guarda-roupa. Com guarda-roupa. Outro banheiro. Esse aqui é uma banheira. Sem maçaneta. Sem maçaneta. Só que não podemos usar porque não tem maçaneta. Arrancaram. Arrancaram. Agora, vamos lá para o quarto rápido. O tempo está acabando. Aqui a lareira. Vai. Vai. Milhares de colchões. A luz. Vai. Abre aí, rápido. Abre aqui, Rafa. Mais um quarto. Mais colchões. Mais colchões. Onde guarda-roupa. Rafaela. Precisa aposta. Outro quarto. Assim, guarda-roupa. E mais um. Banheiro possuído. Banheiro. Super possuído. Eu vou mostrar o exemplo agora. Não, Rafaela. Está acabando o tempo. Pronto. Fecha. Agora lá em cima. Ó. Aqui tem. Outro banheiro. Mesa de pangolim. Mesa de pangolim. Uma sacadinha. E aqui. Ah, vai ter deixado a piscina acesa. Que agora aqui não vai dar pra ver nada. A vista da piscina. A vista da piscina. Tá, vou dar pra ver a vista da piscina acesa. Um dos… Vou dobrar pra ver nada. Um dos podemos voltar. Um dos podemos voltar. Vamos lá. Um dos podemos voltar. Um dos podemos voltar. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL